Boa tarde, me chamo Ivan Santana, diretor comercial da CETREL e gostaria de convidá-los para um congresso internacional da LADIR Brasil, que acontecerá nos dias 6 e 7 de abril em São Paulo. A CETREL apresentará o case, os desafios do tratamento de efluentes em um complexo industrial petroquímico, quando abordaríamos a complexidade do tratamento de efluentes orgânicos de dezenas de indústrias de diversos segmentos em nossa estação e ficaríamos honrados em contar com a sua presença. Você encontrará mais informações no link desta publicação. Magalhães de la CETREL